Oi gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui pra mostrar pra vocês os perfumes que eu usarei nesta semana quente que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, eu vou usar esses daqui, separei, fiz essa seleção. Vou usar o Café Paradiso, tá aqui, vou virar ele de frente, acho que tá aqui. Café Paradiso, Café Eu Amo Paradiso. Vou usar o Una Blush e vou usar o Biografia Feminino, o Assinatura Feminino. Vou usar esse Lady Coat, que é da Vizcaia, que ele é inspirado no Gidor, da Dior. Vou usar esse daqui, o Farley, da Nuance, que agora é Nuance Elo, e esse aqui é inspirado no Delina, tá? Vou usar esse daqui, o Colors, da Benetton, esse daqui é o Blue, Blue Colors. Vou usar o Woman, de Ralph Lauren, o EDP Intense. Vou usar também o Joy, da Dior, esse daqui é o EDP Intense também. E vou usar também o Calvin Klein, tá? Calvin Klein, o Sicawan Calvin Klein. Tá? Uma delícia, fresquinho, para esses dias quentes. Uma delícia, ótimo. Lá atrás vou usar as águas de banho, Nativa Spa Águas de Pitaia, Brisa do Mar, da Petúnia, os hidratantes que eu vou usar. Vai ser esse, o Rose, que ele vai combinar com esses perfumes aqui, são florais. E vou usar o Victoria's Secret, esse Jasmine Noir, que só tem um pinguinho de nada, já vai acabar, e aí eu uso ele até o fim, tá? Então, esses daqui já estão nos momentos finais, que é o Lady Gold, tá? Já tá acabando, essa semana acaba. E tá nos momentos finais também esse daqui, que é o Assinatur, o Biografia Assinatura, tá? Então, são esses que eu vou usar. Aqui está muito calor. Então, esses daqui são os que eu vou usar nesta semana que sim inicia. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!